Três porquinhos, era uma vez, três porquinhos que saíram da casa de sua mãe, cada um construiria a sua própria casa e seguiram caminhos diferentes. Heitor, o primeiro porquinho, construiu a sua casa com palhas. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse, abra a porta ou derrubarei esta casa com um sopro só. O porquinho não abriu, o lobo sobrou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. Cícero, o segundo porquinho, fez a sua casa com galhos de árvores. O lobo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez, veio o lobo. Porquinho, abre a porta ou vou derrubar tudo. O porquinho não abriu. O lobo assoprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber onde se escondeu este porquinho. Prático, o terceiro porquinho construiu a sua casa de tijolos. Todos foram para lá. Os irmãos e o lobo também. Oh, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Vou pegar estes porquinhos para fazer minha igual. Desta vez, o lobo assoprou até derrubar e não derrubou a casa. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando nesta casa. Triste, medo de se escondear. Triste, medo de se escondear. Triste, medo de se escondear. Pedro, não tenho...